Ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, boa tarde. Eu sou Cecília Bahia. Estou aqui com você, no Espaço Feminino, pela Boas Novas TV. É sempre um prazer estar com você. Então, olha, hoje a gente tem um programa muito, mas muito especial. Vocês estão vendo que eu não estou sozinha no cenário. E hoje é dia da criança. E para isso, o Espaço Feminino hoje, está no Espaço Feminino Kids. Porque eu tenho duas co-apresentadoras, eu tenho duas colegas, futuras colegas de trabalho, que vão me ajudar a conduzir o Espaço Feminino de hoje. Então, olha, quero que você convide todo mundo em casa, reúne a criançada, aproveita que hoje é feriado, e vamos fazer um Espaço Feminino aí na sua casa, junto com seus filhos, com seus netos, com os vizinhos, e vamos brincar juntos, e vamos descobrir juntos o que é ser criança. Vamos resgatar essa coisa de ser criança, de brincar. E a gente vai saber, dentro da visão delas, o que elas acham que é ser criança. Vamos também conversar com as mães de Naara Beatriz. Oi, Naara. Oi. Obrigada por você estar aqui, atendido ao convite do Espaço Feminino. E a Mayla. Mayla, obrigada. Tudo bem? Oi. Obrigada por você estar aqui, tá bom? Você está linda com essa roupa. Muito fecha. Obrigada. Muito fecha que você está. Já viu que hoje o programa vai ser muito bom. Então, olha, a gente está começando o nosso Espaço Feminino de hoje com um coração cheio de criança. Porque a Bíblia diz que se você não tiver um coração de criança, foi isso que Jesus nos recomendou. Tenhamos um coração de criança. Mas para o programa hoje ficar ainda mais animado, não é Naara e Mayla, a gente vai chamar um musical. Hoje nós temos uma... assim, uma presença, um presente no dia da criança para você que está em casa. A nossa querida Jéssica. Jéssica, obrigada por você estar aqui no especial Espaço Feminino Kids. Eu que agradeço estar aqui nesse dia tão especial para mim, né? Que eu curto muito esse dia, é o dia que eu mais amo no ano, que eu mais trabalho também. E que bom que você está aqui com vocês hoje. O que é que você vai começar cantando hoje no nosso especial? Um grande clássico, que é o meu CD novo, é repleto de clássicos e são regravações. É Jéssica Kids Retro. E para começar, vou fazer um clássico chamado Cuidado, olhinho que vê. Cuidado! Então vamos lá! Cuidado, olhinho que vê. Cuidado, olhinho que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho que vê. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, boquinha, o que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, mãozinha, o que pega. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, pésinho onde pisa Cuidado, pésinho onde pisa O Salvador do Céu está olhando pra você Cuidado, pésinho onde pisa Cuidado, olho, boca, mão e pé Cuidado, olho, boca, mão e pé O Salvador do Céu está olhando pra você Cuidado, olho, boca, mão e pé Cuidado, olho, boca, mão e pé Cuidado, olho, boca, mão e pé O Salvador do céu está olhando pra você Cuidado, olho, boca, mão e pé Pé, pé Cuidado, olhinho que vê Cuidado, boquinha, o que fala O Salvador do céu está olhando pra você Cuidado, olho, boca, mão e pé Cuidado, mãozinha, o que pega Cuidado, pezinho, onde pisa O Salvador do céu está olhando pra você Cuidado, olho, boca, mão e pé Mas que chove Olha, curti pra caramba, gente Eu voltei a ser criança hoje aqui Ai, tá muito bom Eu tô mais animada do que vocês duas Vocês estão cansadas? Tão com sono? Tão com vergonha? Então vamos começar nosso bate-papo? Que agora é a hora de vocês me contarem tudo Tia Cecília quer saber Vem cá Vocês ontem foram à igreja? Sim Eu não Você ontem não foi, Mayla? Não Você foi na área? Foi E você aprendeu o que ontem na igreja? Sobre Deus Sobre Deus? É, porque eu vi umas fotos lá No WhatsApp, no Face Você é vestida com roupa de época O que aconteceu? O que a tia ensinou? A gente tava na igreja A tia ensinou Sobre É Hum, acho que a Cecília pegou pesado, né? É Não tá lembrado o que a tia ensinou ontem? Foi uma parábola de Jesus, não foi? A gente foi A gente fez uma peça Depois de ter feito A tia colocou um desenho pra gente ver A gente fez uma peça Que legal Agora me diz uma coisa Mayla, o que você gosta de brincar? Eu gosto de brincar de pique esconde De pique pega De pique parede De pique alto Gente, que coisa legal Eu também, na sua idade, gostava muito de brincar disso Hoje eu não posso brincar de mais nada Se a tia Cecília der um corrido aqui pra pegar alguma coisa Ela fica no meio do caminho E você, Nara? Você gosta de brincar de quê? Pique alto Pique esconde Quebra cabeça Jogo da memória Pique pega Pique gelo Pique cola Brincar de boneca Gente de casa Eu tô passada Tô passada Porque eu pensei que elas fossem dizer Não, eu gosto de computador Eu gosto de videogame Elas gostam de brincadeira de criança Quem é que ensinou vocês essas brincadeiras? Quem te ensinou, Mayla? Ninguém Não, não? Pensei que você, Karen, sua mãe tivesse brincado, te ensinado a brincar disso Foi não? Você na escola? Eu brinco também isso na escola Mas eu brinco mais dos brinquedos Eu brinco mais de boneca Eu não brinco só de correr Ah, claro Você divide um pouquinho de cada coisa as brincadeiras, né? Agora, Nara, me responde uma coisa O que você quer ser quando crescer? Médica Quer ser médica? Ah, pensei que você quiser ser veterinária Não Você não quer mexer com bichinho igual a mamãe, não, né? Não Não Você tem negócio de ser bióloga, de mexer com bichinho, essas coisas, não é contigo? Não Você quer cuidar de gente? Aham Você quer ser médica? E você, Mayla? Eu? Eu não tenho muita certeza Eu não tenho certeza A apresentadora também vai perguntar Qual a sua idade? Seis Com seis anos, a apresentadora também vai perguntar o que a pessoa quer crescer Você está certa, Mayla Você tem uma vaga ideia? Eu quero ser médica, né? Porque bicho Também não é tua praia Tem medo de quê? De barata? Muito não Não? Você é uma mulher corajosa Você não tem medo de barata? Nara, não? Só quando sobe nas pessoas, né? Boa, que é o problema, né? Mas esse é o nosso problema também, de nós mulheres adultas, maiores, assim Quanto está no chão, a gente até, mas voou, já era Já subiu na tia da minha amiga E aí? Ela virou com medo E botaram aqui, esperei de matar barata Barata foi pro chão Me diz uma coisa Bagunça do quarto A hora de arrumar Vocês arrumam a bagunça no quarto quando vocês fazem? Pode falar, dona Mayra Você abriu a sua mal boca Quando eu perguntei Eu não arrumo muito, não Não arrumo muito, não? Depois do que a Karen vai me dizer essa história depois E você, dona Nara? A senhora arruma o seu quarto? Também muito, não Naná, você gosta de ser filha única? Não Não? Ixi Você quer ter um irmãozinho? Quero É mesmo? Já pediu isso pro papai e pra mamãe? Já Já mesmo? Eles prometeram? Sim Hum, Jeová Tem nome esse irmão? Caleb E você vai ajudar sua mãe a cuidar do Caleb? Vou Vai, tem certeza? Tenho E você, Mayra? Você tem irmã, não tem? Tenho É bom ter irmã mais velha? Aham Mas ela não mora comigo, ela mora lá em Niterói Ah, mas é bom porque quando vê a saudade é muito maior, não é? Uhum Agora, me diz uma coisa pra vocês duas O que que os colegas na escola, na escola às vezes, fazem que irrita vocês? Que deixa vocês assim, muito chateadas? Já puxaram minha cadeira E você caiu? E aí, o que que você fez? Você não fez de volta a mesma coisa, não? Não Ah, que bom Eu contei pra tia, a tia buscou um gelo Hum O que que você machucou? Machuquei Aí botou Aí depois ficou tudo bem E você, Nara? Tem alguma coisa que faz? Algum primo que te irrita? Algum colega da escola que faz alguma coisa que te deixa irritada? Primo irrita muito É mesmo? Você tem primo que te irrita muito? Sim Mas e os colegas na escola? Alguns, não muito E o que que seus primos fazem que te irrita? Na verdade Eles ficam ficando me irritando O Pedro, ele é um dos piores Nossa O que que o Pedro faz com você? Que ele é um dos piores Ele briga comigo Ele briga comigo Parecendo que é meu pai ou minha mãe Ai, aí é complicado Olha lá Tá vendo aquele rapazinho lá? O Rogério Ele tá levantando a placa Dizendo que a gente tá falando demais Que a gente tá conversando demais Que a gente tem que chamar o break Então, quem é que vai chamar o break aqui? Maila ou Naná? Maila, vamos chamar o break? Então fala assim, ó Nós vamos para o comercial Para o break Mas a gente volta aqui rapidinho Olha lá pra aquela câmera ali, ó Aquela ali, ó Do tio Vai lá Chama lá o break Vamos lá Vai, fala Vamos fazer juntas, então Nara, vamos fazer juntas, nós três Vamos Olha, você de casa não sai daí não Porque a gente vai fazer o quê? A gente volta A gente volta rapidinho Estamos de volta aqui, ó No espaço feminino E hoje, dia da criança Nós estamos conversando sobre o que é ser criança Resgatar algumas brincadeiras O relacionamento E eu tô com duas convidadas muito especiais Estão dividindo o programa hoje comigo Que é a dona Naara, Beatriz E dona Mayla Estamos naquele papo sobre ser criança No bloco anterior, elas estavam me contando algumas coisas Mas ficou alguma coisa por perguntar E também, agora neste bloco Nós temos a participação muito especial Da mãe da Naara Que é a Daniela Beatriz Que é bióloga e professora E a Karen Que é a mãe Da Mayla Tá aqui batendo papo com a gente Sobre esse universo Mãe, filha, relacionamento E nesse especial Do dia da criança Que o espaço feminino hoje É um espaço feminino kids Bem cor de rosa Mayla, me diz uma coisa Que eu deixei de perguntar no outro bloco Você gosta de cantar com seu pai? Gosto Você acha que ele cantava? Quem canta melhor? Você ou Paulo Leonel? Os dois É mesmo? Você gostou de participar com ele? Cantar? Uhum Você quer ser cantora? Também? Além de ser médica? Porque dá pra ser as duas coisas Não dá não? Não quero O que você não quer? Ser médica, cantora? Ser só cantora, ser só médica Ou ser as duas coisas? Ser só médica Você só quer ser médica Cantar é só de vez em quando Com papai Só pra agradar o papai É isso? Uhum Muito legal Infância Muita Muita infância Muita infância Muita infância Você voltava pra rua Então assim Eu tive infância Foi muito bom E você, Dani Teve infância? Tive Tive muito assim De brincar na rua mesmo De ficar descalça De subir em árvore De brincar com lama Nossa A gente como adorava Brincar com lama Fazer bolinho de lama Então assim Curti muito Bem diferente Do que a gente tem hoje No dia a dia Eu falo porque A gente Brincava muito na chuva E ela tava com uma tosse Hoje em dia O tempo Você vê que mudou A atmosfera E tal É uma época Então elas querem ir na chuva Porque sabe que a gente Brincava na chuva Mas não Agora não pode Eu perguntei a elas Do quarto Que brinca A Mayra dedurou logo Ah, eu não Eu não arrumo não Tessília Mais ou menos Como é que a gente faz Dani e Karen Pra que eles tenham Mais Sejam mais participativos Nas rotinas Do dia a dia Da casa Como é que vocês lidam com isso? Eu acho que essa questão Da rotina Se a gente faz Eu acho que acaba sendo Espelho pra eles também Então essa prática Da gente estar junto Fazer junto Eu arrumo o meu Você arruma o seu também Eu sento pra estudar Você senta comigo pra estudar Eu sento pra ler Ela senta junto Então essa questão do exemplo Eu acho que é fundamental Ser o exemplo É verdade E quando elas demoram pra fazer? É na verdade É na hora que a gente manda Exatamente Como é que você administra isso? Mayra acabou de brincar Cata os brinquedos E aí? Ela não cata? A gente tem que fazer a troca A gente tem que fazer a troca Quando ela arruma E deixa tudo pronto Eu tenho que fechar os olhos E ela vai me seguindo pela casa E aí quando ela abre a porta Eu tenho que fazer aquela festa toda Nossa Amor É, tem isso também Ela gosta de arrumar e chamar É verdade É, que tem Não, acho que tem que ser A mamãe pede pra arrumar Vocês vão lá e arrumam Não dá nem uma palavra O que você acha, Mayra? Quando minhas amigas vão lá Aí a gente arruma Aí a gente fecha Aí a gente fala Mãe, fecha o olho Aí depois a gente chama meu pai Aí a gente vai lá Ela tá de olho fechado Aí a gente mostra o quarto Ela acha bonito Aí depois a gente chama meu pai Ele faz a mesma coisa E acha bonito o quarto E eu quero saber Que depois que vocês brincam Que desarrumam tudo Quem é que arruma? Ou se chama mamãe e papai pra arrumar? A gente, arruma Arruma mesmo, Mayra? E você na área com as suas amigas? As minhas amigas Um dia Quando eu estava com a minha melhor amiga A gente arrumou A mãe pediu pra eu arrumar A gente arrumou tudo Mas aí depois A gente bagunçou de novo E arrumou tudo de novo Não, mas é uma condição E também se vai na casa da amiguinha Também tem que ajudar a amiguinha Arrumar Dani e... Eu só não... Um dia arrumei ontem O quarto da Duda Que a tia Lila Pediu pra eu não arrumar Dani e Caio O ócio é um problema Mas o excesso de atividades também A sobrecarga que a gente coloca nos nossos filhos É também um problema Como é que vocês administram essa questão De que elas realizem os sonhos Os desejos de vocês mães Quando é que vocês percebem Que estão sendo um pouco demais Muita atividade É muito cinema É muito teatro É muita natação É muito inglês É muito... E que, meu Deus Ela precisa de horas pra brincar Quando é que vocês veem Que... Peraí Deixa eu parar e pensar Será que eu não estou realizando nela Só os meus sonhos Os meus desejos Onde ficam os desejos e os sonhos delas? Vai, Karen Isso é interessante você falar sobre isso Porque eu vivi nessa ansiedade No início Mais no início Não, porque agora é isso mesmo O tempo... Ocupação, né? Do tempo total Mas eu tenho trabalhado isso, né? Em relação a isso A não ser mais tão ansiosa E deixar ela ser criança Porque eu fui criança Tô bem resolvida Então, tipo assim Eu quero que ela também tenha essa Essa liberdade Então, ela ainda não foi Não... Está começando a ser alfabetizada Então, assim Eu relaxo muito com ela Deixo ela brincar O máximo que ela pode Ela tem o balé dela A natação já é na escola Então, já facilita Então, assim O máximo Quando ela tá em casa É brincadeira Lógico Tem o dever Ela chega Tem que fazer Tem a rotina Ela chega em casa Ela faz Já pra ficar livre Ela reclama um pouquinho Mas depois ela vê Que é bom Então, assim A rotina é importante É Cria disciplina, né, cara? É isso aí Já cria já Ela mesmo Por ela mesma Ela reclama, mas faz Você também assim, Dani? É Eu tenho uma agenda Muito fechada, né? Então, assim Eu tento Não passar isso pra ela também Não é fácil A gente diminuiu As atividades dela também Ela tem um dia dela Livre Mas, como assim Durante a semana É complicado ver televisão O horário dela Às vezes fica muito complicado Mas aí vai brincar Não vê televisão Mas vai brincar Vai ler Vai se divertir Vai curtir Então a questão do ócio É criativo, né? Esse momento do Importante É o bom sentido O equilíbrio É sempre a palavra Mas, às vezes, ainda assim A gente se pega Vendo a cansada Então, assim Ó, não dá Esse final de semana Então, a gente acorda tarde A gente não sai Então, esses momentos É verdade Precisam Porque às vezes A gente vai atropelando Mayla e Naara Quem das duas aí Já tem celular? Ou nenhuma das duas tem? Não tem celular? Uh, graças a Deus Esses pais são abençoados Mas, tábio, a gente tem Sim, mãe A minha mãe Hum A olhada A minha Você de cada Percebeu? Tem uma olhada aí Meio recriminada A minha mãe Me emprestou o celular dela Até meus 15 anos Não tem muito tempo, então E você, Mayla? Uns 8 anos Eu não tenho celular Eu só tenho tablets Mas deve ser o uso do Paulo Ou da Karen, né? De vez em quando? Uhum Como é que vocês administram? Porque hoje não tem como Essa geração já nasce conectada Então, tudo deles é internet É rede social Como é que vocês administram A questão das redes sociais Da internet Do uso do computador, principalmente? Então, o uso do computador Ainda tá muito restrito, né? Entra pra fazer uma atividade Da escola comigo Olha algum vídeo no YouTube comigo Mas em relação ao celular Eu consegui colocar aplicativos Só pra ela Então a gente compartilha o telefone E aí eu brinquei É tá bom Quando você fizer 15 anos Você ganha o seu celular Ela aceitou E a gente vai conversando Então a questão do diálogo, né meninas? O diálogo é importante A gente tá conseguindo, assim, conversar Não tem dado problema nenhum Porque o brincar ainda é algo Muito gostoso nelas Então acho que quando se ocupa Da leitura e do momento de brincar Acaba sendo com que os eletrônicos, né? Vão ficando de lado um pouquinho Mas a escola cobra, né? Os amiguinhos É isso que eu ia falar Perguntar agora a você Você é professora Karen também, né? Karen também não Não, eu fui professora de dança Você foi professora de dança Hoje é uma cobrança muito intensa Pra que eles estejam conectados Então às vezes eu sinto que eles ficam Se sentindo meio peixe fora d'água Como é que você só administrou isso em casa? A Mayla, como eu disse Ainda não foi alfabetizada, né? Ainda não foi pro primeiro ano Então assim, eu acho que é mais leve A cobrança é menor É menor Eu ainda, eu só tenho tablet em casa Eu não tenho computador A partir do ano que vem, com certeza Já vai ter que ter Vou ter que ter, com certeza Então assim, como é compartilhado Então assim, é muito relax É muito relax Ela gosta muito Inclusive esse óculos é de uma personagem Que ela assiste os musicais no iPad Eu deixo ela assistir Ah, eu pensei que fosse bom Anto Beige Eu tô pensando Será que a Mayla tá corrigindo alguma questão de visão? Não É estilo Falando em estilo As duas são muito estilosas Isso tem a ver com vocês? Ou elas têm personalidade completamente forte De não, mamãe, eu quero isso Comprar isso É assim? É, comprar isso Não, não muito Não, porque não é assim Mas de personagem De vestir Nossa Muita, muita, muita oração Na hora de se vestir Mas eu acho que a mãe compre brinquedo Ah, eu também Mas na hora de escolher a roupa Pra sair, ir pra igreja passear Quem escolhe? A mamãe ou são vocês? Às vezes sou eu Porque o que a mamãe escolhe? Nunca Não Nunca Já é assim, né? Essa é a idade? Muito Há muito tempo Ele mesmo? Eu tô 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 As roupas que eu não quero Ah, minha mãe é a mesma coisa Então é o problema de mãe Aí vocês vão lá e escolhem a roupa de vocês É É Tá certo Dani, limite Você lida com sala de aula Sabe que hoje um dos maiores assuntos Hoje é a falta de limite na educação infantil A gente aqui não tem a pretensão de dar receita de nada Nem dizer o que você tem que fazer Porque é muito fácil a gente dizer como você educa o filho dos outros, né? Não, a gente não tem essa pretensão Nossa pretensão aqui, se eu posso dizer que é pretensão É discutir, é bater pava, chegarmos a uma conclusão juntas Limite, Dani, como é que tá hoje pra colocar limite nessa ferinha tão Nessa turminha tão antenada? Eu acho que por estar muito com o adolescente, eu fiquei com medo, né? Sendo muito sincera Eu queria que a minha filha não fizesse o que os meus alunos, por exemplo, faziam em sala Então no início eu falava muito não E eu percebi que isso foi demais, né? Foi um exagero Então hoje o diálogo Eu não tenho, assim, preocupação nenhuma em não falar não Em falar assim, ah, eu sou chata Não tenho essa preocupação Se eu achar que aquilo é não mesmo É sério pra isso, né? O olhar muda Mas eu acho que o diálogo tá sendo muito... Você vai aprendendo a cada momento, né? A cada faixa etária Como se fossem degraus A cada degrau, né? Muito oração Muito oração Então a cada degrau Ah, até aqui foi Não é fácil Não acho que seja Ela tem passado por momentos diferentes Mas acho que a questão do diálogo, da conversa E não ter medo nenhum em falar o não Verdade Criança precisa ouvir não Precisa Pro amadurecimento emocional, intelectual delas Precisa ouvir não, né? Verdade E saber lidar com não Mamãe disse que não Até porque a pedagogia, a educação moderna Tipo, você... Você não tem que dizer não coloca o dedo aí Você tem que dizer o não antes Não é isso? Não usar a palavra não antes da frase, né? Não Você foi imperativo Verdade Antigamente o não era não e acabou Hoje em dia o não e o diálogo É o não explicativo É isso aí Então, assim, eu acho bem bacana A gente vive um tempo de muito individualismo De discriminação De preconceitos De injustiça De egoísmo E elas, graças a Deus, têm muitos brinquedos Estudam numa escola boa Como é que vocês administram essa questão social? Como é que vocês educam as meninas com o olhar social O olhar justo O olhar cristão? Eu, assim, eu com a Mayla Eu sempre faço a entender Para elas se colocar no lugar do outro Sempre Sempre, sempre E eu estou sempre atenta Estou sempre vendo a situação Porque a gente sempre É mais fácil Ah, sempre o filho do outro Né? Que é... Que... Poxa, que não está certo Pelo contrário Eu sempre vejo Se eu vejo algo nela Que não está legal Eu explico Eu sento Eu falo Olha, imagina se fosse com você Você gostaria? Você ficaria bem? Você ficaria feliz? Não Então, isso A gente acha que não Mas isso entra dentro dela Ela entende isso Ela fala Não, eu não gostaria E realmente Ela muda O comportamento O olhar Eu sinto isso Então, isso é muito bacana Você também faz isso com o Naná? Sim Quisiam te perguntar E se fosse com você? É isso aí Se colocou no lugar do outro Como é que você se sentiria? E essa coisa de dar O que a gente pode fazer? Você trabalha essa coisa? Não, Nara Vamos dividir Você tem brinquedo demais Coisas que você não brinca Roupa demais Ela consegue fazer isso? O tempo inteiro, né? A gente tem a questão de não ter espaço Então, vamos dividir? Vamos levar? É a questão de ela escolher o que ela não quer mais, né? No início é um pouquinho difícil É difícil Mas eu gosto muito disso Então, escolhe outro Deixa esse, então Vamos escolher outro? E a gente pega uma cestinha Uma caixa E ela consegue escolher e separar Não, isso aqui você pode abençoar outra criança Você fica feliz, Nara? Quando você abençoa uma outra criança? Você fala assim Ai, olha, isso aqui era meu Mas eu quero que você tenha também Sim É bom, não é? É Você também faz isso, não faz, Mayla? Que ao invés de pessoas felizes É bom pra mim também Que Mesmo Você sente o seu coração feliz Sabe que você tá agradando a Jesus, né? Um dia, quando eu era pequenininha Eu dei o brinquedo preferido meu Mas Deixou o coração do papai do céu feliz E o seu também É Né? E eu já dei alguns brinquedos meus Pra uma escolinha Que coisa bomba Que legal Então, agora a gente vai pro break Porque, olha, o Rogério Tá ali, olha lá Olha lá Ele já tá com a plaquinha lá Dizendo pra Tia Cecília Chamar o comercial Quem é que vai chamar o break aí agora? Já aprenderam Já deixaram o nervoso de lado Vambora, dona Mayla? Não quer chamar o break? Vamos assim, break Vamos chamar, né? A gente chama o break, ó Break, vamos, break Break Break, vamos chamar Vamos chamar, então Eu, Dani e Karen Vamos chamar Break Break A gente volta Gente, cadê Tia Cecília? Quem vai fazer o programa agora? A gente Vai nada Vocês não vão ficar no meu lugar, tá bom? Dona Mayla e Dona Naara Gente, estou de volta aqui, ó Espaço Feminino Hoje Especial Dia da Criança Tá bom demais Eu tô com Mayla Naara e Jéssica Kids Jéssica, que bom que você tá aqui Ai, adorei Muito bom Ai, me senti criança de novo Ai, que bom Enquanto, você começou essa carreira fazendo, cantando pros adultos Foi, pros adultos, pros jovens E depois você migrou pras crianças E depois você migrou pras crianças O que que fez você mudar o foco? Eu sempre amei criança Eu acho que eu sou uma eterna criança Não consigo crescer Não sei o que que acontece comigo Que eu gosto muito de estar com elas De estar envolvida com elas E quando eu comecei a cantar e rodar as igrejas e os eventos As crianças também iam se identificando E eu via que faltava muito Gente pra cantar pra elas Fazer trabalho pra elas, evangelísticos E eu falei assim Poxa, comecei a sentir muito de Deus E comecei a orar E aí lancei o primeiro CD infantil E deu muito certo Me apaixonei tanto Que eu tô já há oito anos só no Kids Ai, bom demais, né, crianças? Daqui a pouco a gente vai cantar com a Jéssica Jéssica, você gosta de cozinhar? Mais ou menos Você gosta de brigadeiro? Não, brigadeiro eu amo E aí é minha especialidade o brigadeiro Eu quero saber qual das duas aí sabe fazer o brigadeiro Hum, Nara sabe? Mayla sabe? Quem sabe cozinhar aqui? Ninguém, né? Então vamos lá Vamos ligar aqui o fogão Olha, nós vamos combinar uma coisa Esse pedaço pra cá fica a Tia Cecília e a Jéssica Daqui pra cá fica a Jéssica Porque esse fogão aqui Ele é meio esquisito É meio esquisito Entendeu? Não quer ninguém queimada Queimada É, não Nada Não pode nem encostar porque ele fica muito quente Então a gente vai aprender a fazer brigadeiro Hum Você sabe onde é que saiu o brigadeiro? A história do brigadeiro? Eu não Não, vou contar pra vocês rapidinho É que uma senhora Ela é uma Uma doméstica Uma secretária do lar Foi fazer um doce de leite condensado Igual isso aqui Olha só Que a Tia Cecília vai botar na panela Olha aqui Que delícia E ela queria fazer o doce de leite condensado diferente para o patrão dela E o patrão dela era um brigadeiro Um brigadeiro Aí ela foi e colocou chocolate no doce de leite condensado Aí quando ela botou o chocolate no doce de leite condensado Todo mundo gostou tanto que falou assim Ah, fala daquele doce Aquele doce do brigadeiro Aquele doce do brigadeiro Por isso virou brigadeiro Hum Gente, eu não sabia dessa história Muito legal Bom, a gente botou aqui uma lata de leite condensado Jéssica, me faz um favor Pega uma manteiga ali na geladeira Duas xícaras de chocolate em pó Eu tô vendo que tem duas crianças aí Que ao invés de me ajudarem Estão lambendo A vasilha Bom, não vai comer chocolate em pó não E a gente agora aqui vai misturar O chocolate E vai colocar uma colherzinha de manteiga Ah, Jesus da glória Cadê a diretora desse programa? Eu quero saber quem é que inventou De botar essas duas crianças na cozinha Foi a Daniele, não foi? A diretora Estou de olho em vocês Vou botar a manteiguinha Sabe por que a gente bota uma manteiguinha? Pra poder ficar com aquele brilhinho gostoso Caiu no fogão Caiu no fogão É que a tia Cecília de vez em quando é um pouco desajeitada Entendeu? Mexe Mexe, mexe, mexe Enquanto eu tô aqui, ó Quer mexer um pouquinho aqui, Nara? Eu quero Eu também quero Ah, meu Deus, vem aqui então Já que o programa é de crianças, vocês hoje podem tudo Depois, Paulo Leonel, puxa a minha orelha Vamos lá Eu também quero Pera aí que eu vou deixar um pouquinho de cada um Pra vocês experimentarem como é que faz brigadeiro Mexeu? Ih, mas essa mão tá meio esquisita Também Ixa Tia Cecília vai segurar aqui Pronto, agora deixa a Mayla Vai, vai Cuidado, Mayla Encoste um pouquinho no fogão Que eu não posso perder esse emprego Vamos lá Vai que a filha do diretor Se queima A filha do chefe, meu Deus Que medo Mexeu? Pronto Agora, enquanto a gente mexe Jéssica aqui, descanta pra gente Vamos lá E a gente vai participar A Cristo dá louvor Com todo o ser Com todo o corpo A Cristo dá louvor Com as mãos e os pés A cabeça e a voz Com o seu corpo Dá louvor Com a mão A Cristo dá louvor Com todo o ser Com todo o corpo A Cristo dá louvor Com as mãos e os pés A cabeça e a voz Com o seu corpo Dá louvor Com a mão Outra mão A Cristo dá louvor Com todo o ser Com todo o corpo A Cristo dá louvor Com as mãos e os pés A cabeça e a voz Com o seu corpo Dá louvor Com a mão Outra mão Com o pé A Cristo dá louvor Com todo o ser Com todo o corpo A Cristo dá louvor Com as mãos e os pés A cabeça e a voz A cabeça e a voz Com o seu corpo Com o seu corpo Dá louvor Com a mão Outra mão Com o pé Outra mão Outra mão Tá lindo Criançada Muito bom A Cristo dá louvor Com todo o ser Com todo o corpo A Cristo dá louvor Com as mãos e os pés A cabeça e a voz A cabeça e a voz Com o seu corpo Dá louvor Com a mão Com o pé A cabeça A cabeça e a voz A Cristo dá louvor Com todo o ser Com todo o corpo A Cristo dá louvor Com as mãos e os pés A cabeça e a voz Com o seu corpo Dá louvor Com a mão Outra mão Com o pé Outro pé Com o joelho Cotovelo O nariz e a voz A Cristo dá louvor Muito bom A Cristo dá realmente louvor Porque Deus é maravilhoso Que dê inteligência ao homem Pra fazer um dos doces Mais Olha aqui Olha na área E Mayla Olha aqui O nosso brigadeiro Ai que delícia Vai ser bom demais Ele já tá quase pronto Eu vou apagar o fogo Porque por causa do ar-condicionado Então daqui a pouco Ele vai ficar muito O ar-condicionado O ar-condicionado do estúdio Aí resseca E a receita Acaba ficando pronta Antes do que a gente Precisa Cuidado com o fogão A tia Cília vai desligar Esse fogão aqui Poderoso Que aqui na Boas Novas É assim Tudo de bom E do melhor Eu vou apagar Aqui antes que queime O nosso brigadeiro A gente não quer brigadeiro queimado Não Eu não De jeito nenhum Eu nunca vou querer brigadeiro queimado Não De jeito nenhum Imagina logo hoje O nosso especial brigadeiro queimado E eu tô sentindo um cheiro De ar-condicionado Então faz o que a gente vai desligar Mexe aqui Jéssica Que eu vou botar numa vasilha Pera aí Vamos lá Tia Cecília se empolgou É só a gente não pegar o fundo A gente aproveita tudo Eu vou jogar fora nada Esse brigadeiro Jéssica Se empolgou E deixou fora do Pera aí Tira a mãozinha na área Que isso aqui é quente Está quente Hum 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 Bom E aproveitar que eu tô aqui fazendo Esse brigadeiro Gostoso Eu quero avisar A você que tá em casa Parabéns Que o Senhor te abençoe E que você tenha de fato Um coração de criança Que o seu coração seja Como de criança Como diz o Senhor Jesus Um coração inocente Um coração puro Esse é o meu desejo pra você No dia de hoje Que o Senhor te abençoe Renove as suas forças Te faça feliz E seja também um pouco criança Tenha um coração de criança Esse é o meu desejo pra você Agora Vem cá na área E Mayla Enquanto o nosso brigadeiro esfria Que é pra gente fazer Mamãe Doni Mamãe Karen Vamos lá Antes da gente ir pro break Eu quero saber Se mamãe Doni Mamãe Karen Saber Falaram Elas disseram aqui Que brincaram na rua Brincaram de pique Brincaram de um monte de coisa Quero saber se elas sabem Rodar bambolê Vamos lá Karen e Dani E a gente não sabe A minha mãe com esse E o vermelho pequeno Ela já tomou o programa E eu não Eu não sei fazer Eu vou pagar Essa foi boa Essa foi boa Vou ter chocolate Meu Karen Pode ser o braço Vai Não pode ser o braço Na cintura Na cintura Na cintura que é mais difícil E a gente vai pro comercial Eu quero um bambolê maior Não dá não Eu vou pro comercial Vou pro break Volto daqui a pouquinho Com muita alegria Especial Dia da criança Essa aqui pela boa salva Vamos lá Vamos lá Sobre o dia Sobre o dia da criança E como é bom brincar Com a aula Com as coisas de casa A mesma coisa Esse é o nosso horário Pra brincar Esse é o nosso dia De brincar Você não marca nada Naquele sábado Porque hoje é o dia De eu ficar com a Naara Se não for pra agenda Cecília Tem que ir pra agenda É um compromisso importante Esse é o momento importante Eu tenho que dar valor Como se estivesse Pensando pro meu trabalho Pro meu tempo com Deus Eu tenho Graças a Deus Assim Nesse momento Agora eu tenho Um tempo maior Que eu não estou trabalhando Então assim As manhãs Quando eu consigo Acordá-la mais cedo Eu vou pra quadra Com ela Brincar De bola Que eu gosto muito Não tem essa coisa De brincadeira De menina e de menino Brinca de bola Brinca de boneca Brinca de música Brinca de carrinho Brinca de tudo Brinca de bicicleta Amo andar de bicicleta Importante Estar junto Isso aí Culto doméstico Como é que vocês Fazem Vocês conseguem Reunir Falar das coisas de Deus Como é que Vocês fazem isso Vem cá Mayla e Naná Junta aqui com as mamães A gente vai falar agora De papai do céu Vamos falar da nossa relação Com Jesus De orar Vocês gostam de orar? Sim Você gosta de orar Não gosta de nada? Quando você ora Você pede o que a Deus? Peço que nada De mal acontecer comigo Eu posso sonhar Com coisas boas Que cuida Que cuida Da tia Mônica E o que mais? E a noite Quando meu pai Está trabalhando Que ele volta em paz E nada de mal Acontecer com ele Ai que lindo Amei Você também gosta de orar Mara? Sabe orar? Ora com a mamãe Em casa? Sim Como é que vocês fazem Karen? Em casa? Então a gente É muita oração Mesmo É Às vezes eu estou na cozinha Eu estou orando Eu só que oro mais Quando vou dormir É mesmo? E como é que você ora? Máila Conta para a Tia Síria Eu oro Papai do céu Que abençoa esse dia Que meu pai chegue bem em casa Que a gente durma bem Que nada aconteça com a gente Ô meu Deus Por isso que a Bíblia diz Que tem que ter o coração de criança Não tem, Dani? Porque é tão sincero A oração delas Agora vocês São duas meninas Vocês viram que elas Perdem sempre pelos pais? É Não é? É muito forte a relação Da Mayla com o Paulo? Muito Muito É muito Muito, muito, muito E da Nara com o Jorge também, né? Muito, muito Sim, é muito Enquanto o pai não está A mamãe A gente liga para o papai Eu quero falar com o papai É Muito agarrada Uma paixão Ela implica Às vezes comigo Ah, papaizinho Quando o papai chega Ela fica me olhando assim No rabo de olho Fica Ai, papaizinho Papaizinho Vamos para a cozinha? Vamos lá, vamos lá Vamos para a cozinha Para a gente fazer o nosso brigadeiro Vamos lá Vamos lá Vamos pegar aqui Ó, a mamãe Dani ajuda a Naara E a mamãe Karen ajuda a Mayla Ó, vamos botar aqui E eu como? Trocar Não, sabe por quê? Tem uma surpresa Olha aqui, ó Tã, 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 tã Tã, 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 tã Paraí Pé, gente Enquanto vocês fazem Eu e a Jérrica Ai, que delícia Ai, que delícia Esse aqui a gente fez Ai, meu Deus Me dá uma colher aí Ai, gente Esse aqui a gente vai enrolar Esse aqui é aquele de panela Que a gente faz para comer com a colher Brincadeira Não precisa me olhar assim não, Naara Poxa Vamos lá Vamos montar em casa Vamos montar aqui os nossos brigadeiros Vamos lá, vocês duas Tá suja Tá suja? Eu acho que é açúcar É, não, é chocolate Vai Não, é açúcar Vamos lá Não, é sal Vamos botar aqui Vamos lá, ó Bota a colherzinha aqui E vamos aprender a cozinhar no espaço feminino Vai, segura com a outra mãozinha aqui Pega, pega Isso, vai Vocês, elas ajudam em casa, Dani e Karen? Vocês botam ou não? Tem aquela preocupação, ainda é muito pequena Vai, vai lá É muito pequena A Ana Aria, ela é muito prestativa Ela é muito proativa Isso é uma coisa que eu não preciso me preocupar Ela pega a vassoura Ela quer ir para a pia Sempre quis Às vezes eu Não foi uma coisa que você impôs Que você ensinou, não Às vezes eu que falo não precisa, não Mas ela gosta de estar envolvida Então, né Que seja assim, de forma bem natural A Mayla também A Mayla também Também Pode colocar, Mayla Pode encher E eu gosto que sim Quando eu estou fazendo o arroz Eu falo aqui, ela gosta de socar o alho Eu deixo numa boa Lógico, não mexe com fogão Com o rito de fogão Mas ela é muito participativa também É quando eu de ajudar De ensinar De ser prestativo De ser generoso De ajudar quem precisa Essa relação Você tem encontrado isso nas igrejas? Quando você, no seu ministério As suas músicas são bem Além de serem conteúdo evangélico Elas são educativas São também E a gente procura muito Até o que vocês estavam falando De ter brincadeira assim na rua Largar o videogame Largar o tablet A gente fala muito sobre isso na igreja Até o robô ali Não é um robô Para a gente falar sobre esse assunto Para as crianças hoje em dia Ter mais esse contato Mesmo de se sujar De contato com terra Com bola Correr Trabalhar toda a psicomotricidade Que a tecnologia tira das crianças Você tem filhos? Ainda não Ainda não O Cadei tem Vai fazer dois anos aí Ah, coisa boa Curtiu no casamento primeiro Está curtindo no casamento primeiro Para depois pensar Em fazer o seu ministério Nessas suas andanças Aí no Ministério Infantil Aconteceu alguma coisa Com alguma criança Alguma experiência Que tenha te marcado, Jéssica? Acontecem muitos testemunhos Assim, de salvação Mesmo através da criança A gente acha que a criança Não está entendendo Que a criança Às vezes Ah, está aceitando Jesus ali E é algo que está Não, a criança realmente entende Ela leva a palavra de Deus Para casa E traz muitos pais Eu vejo muito isso Em todas as igrejas Que eu vou Poxa, Jéssica Eu conheci Jesus Através do seu DVD E aí hoje eu vim aqui Falar com você E a criança A gente só não Elas não aprendem com a gente A gente aprende muito com elas E eu aprendo muito Vendo elas E os pais também Têm falado isso muito para mim Eu estou aprendendo Mais do que ensinando E é bom E esse programa Aqui no Espaço Feminino A gente está conversando Que os pais levem os filhos à igreja Que a importância de criar os filhos No caminho do Senhor Leva para a classe Leva para a escola bíblica dominical Não é, Dani? Tem ensino direcionado E eduque os filhos também Porque às vezes a gente acha Que a escola tem que educar Que a igreja tem que educar Mas o papel de educar os filhos É nosso, não é, Daniela? Você que é professora Eu tenho uma estratégia com a Anaara Quando a gente vai lavar o cabelo Né, Anaara? É o momento da gente Nem me fala É o momento da gente falar versículo Decorar versículo Texto bíblico A gente está lendo tanto Porque você gasta tanto tempo Assim, cuidando desse cabelo Que dá tempo de decorar versículo e tudo A gente já está no terceiro salmo Porém a gente vai É o momento de lavar o cabelo E a gente, eu e o Paulo A gente conversa muito Que a gente tem que ser O maior exemplo, né? Então a nossa vivência Vai ser o maior exemplo Para a Mayla, né? Para a Sofia também Lenteada Então, assim, a gente vê o resultado Bacana E isso, né? Como a Jéssica mesmo estava dizendo Ensina a gente Sim Sabe? Eles obrigam de alguma forma A gente viver ali mesmo Assim, na linha Né? Porque eles são mais comprometidos Do que a gente Meninas, muito, muito obrigada Já Muito bom Muito bom O nosso especial dia da criança Dani, muito obrigada Que bem Muito obrigada Muito bom Mayla, muito obrigada Senhora, muito obrigada Que Deus abençoe vocês E você que está em casa hoje Com seus filhos Aproveita O tempo É o maior investimento É o maior presente Que você pode dar Ao seu filho Passe tempo Invista tempo com ele Leia Estude a Bíblia Decore Passeie Brinque com seu filho Porque isso é o que ele vai levar Para o resto da vida No coraçãozinho dele E claro Ensino no caminho Do Senhor Jéssica, muito obrigada E a gente termina O nosso espaço feminino De hoje aqui com elas Nossas culinaristas Fazendo brigadeiro de copinho E com Jéssica Kid Parabéns Obrigada Eu vou contar pra todo mundo Que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo Que Jesus é bom Vou espalhar pra todo mundo Que Jesus é bom Jesus é bom demais Eu vou contar pra todo mundo Que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo Que Jesus é bom Vou espalhar pra todo mundo Que Jesus é bom Jesus é bom demais Eu vou bater as mãos Eu vou bater os pés Eu vou pular bem alto Assim eu vou gritar Oh yeah Eu vou dizer na minha casa Que Jesus é bom Eu vou dizer na minha rua Que Jesus é bom Eu vou contar na padaria Que Jesus é bom Vou espalhar na rodovia Que Jesus é bom Eu vou dizer na minha escola Que Jesus é bom Eu vou dizer a toda hora Que Jesus é bom Eu vou contar pra toda gente Do Oriente ao Ocidente Que Jesus é muito bom Jesus é bom demais Eu vou contar pra todo mundo Que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo Que Jesus é bom Vou espalhar pra todo mundo Que Jesus é bom Jesus é bom demais Eu vou contar pra todo mundo Que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo Que Jesus é bom Vou espalhar pra todo mundo Que Jesus é bom Jesus é bom demais Eu vou bater as mãos Eu vou bater os pés Eu vou pular bem alto Assim eu vou gritar oh yeah Eu vou dizer na minha casa que Jesus é bom Eu vou dizer na minha rua que Jesus é bom Eu vou contar na padaria que Jesus é bom Vou espalhar na rodovia que Jesus é bom Eu vou dizer na minha escola que Jesus é bom Eu vou dizer toda hora que Jesus é bom Eu vou contar pra toda a gente do Oriente e do Ocidente Que Jesus é muito bom Jesus é bom demais Jesus é bom Ele é muito bom